Música 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 Eu sou o GP, assumo que eu sou rico em gordura Não posso dizer mesmo da sua postura Porque você é um vacilão, me chama de gordão Mas você é um batarramelão Sou notrimente, moleque, só que você tomou no cu Você é paliça, é bondinha, tomou um palanjo azul Então, eu sigo aqui no problema, você tá achando ruim, parque Vem o Will V1 aqui no esquema No mic eu faço chacina Ele é gordo pra caralho, isso não é mais mal que a vitória do Londrina Desse jeito que eu paro, seu placar é muito baixo É x2x0, no mic se não é capaz Eu entendi a visão que eu chego aqui no gueto Eu sou londrinário, só que eu não sou ouro verde, eu sou ouro preto Também tem essa visão de ficar esperto Eu percebi que não é só coluna que tem postura e tem esperto Da hora, da hora, da hora Começou aqui né GP Quem acha que o Pani e o GP foram mais criativos no primeiro round? Faz barulho Quem acha que o Marcel e o HS foram mais criativos no primeiro round? Faz barulho É, 1x0 os moleque aqui, Marcel e o HS, terminou o comércio, pau no gado, Didi Coloca a mão pra cima quem passou desodorante, o que cês querem ver? Só coloca a mão pra cima quem passou desodorante, o que cês querem ver? É PSG, só que o Cavani não tá jogando Aqui o Pelé tá jogando e sua cova tá cavando Cê sabe eu tô te quebrando Enquanto isso você é o Neymar, então se joga desse campo Ué, não deu pra entender, seu rima é como perversa Cê tá falando do Londrina, o outro falando que ideia é essa que conversa E cê tá ligado que aqui você não tem ideia de homem As gorduras e a rima eu assumo no meu nome Eu assumo no seu nome, só que eu sigo o Houston É PSG, só que é o pai que é que tá on E tá entendendo mano que eu sigo e a minha vez Eu mato esse cara de Moecano e de Juliette Ah, o pai tá on, você não mente Desse jeito, veio pra caralho, pega ninguém Então você se engana essa gente Desse jeito que eu paro na minha rima, cê dá zoom, zoom Eu vim de PSG porque hoje meteu 5x1 Eu entendi a visão, só que eu não falei de Copa Eu falei do PSG porque a novinha pode ser fria que eu joguei na Europa Cê não pega essa visão, né o tarifão se choca Vocês são o tipo de neidão que chama plantada de chopa Cê tá ligado que eu mando aqui no verso é papo reto Cê tá ligado que eu jogo na barça mas nenhum futebol é nada discreto E você fica falando aí, cê é tudo magrelo Nem mesmo assim eu fico julgando a sua postura, cê é o ramelo É pra falar de futebol, mano aqui nós tem história Nós três é o jogador, esse idiota aqui é a bola Cê tá entendendo o moleque, pega no jão, não vem com recolada Porque se te fode na minha mão Desse jeito que eu paro, você parece menina Ruim desse jeito, jogando bola, cê deve ser bandeirinha Não tô zoando a mina, a mina que ficou brava Desse jeito que eu paro, meu março não é zoeira Ai, mano, não entendi nada Salve de papo os moleque aí Bagulho doido, hein Caraca, mano Vai, vai, vai Vamos lá Mano, aprende uma coisa Não fala de mina na batalha Vamos lá pra votação Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha com o Marcel e o HS Foi mais criativo no segundo round e faz barulho Quem acha com o Panning e o GP Foi mais criativo no segundo round e faz barulho É, Marcel e HS Próxima fase GP e Panning Deu Panning, deu Panning